E é isso aí galera, ai ai ai, pra começar esse vídeo, eu só quero dizer o seguinte galera, tchau zona de rebaixamento, tchau, e se Deus quiser, adeus, e pra nunca mais voltar, tchau zona de rebaixamento, tchau Z4, o Corinthians ganhou 1x0 do jeito que a gente adora, do jeito que a gente ama, suado, sofrido, na raça, com pingo de sorte, Mas hoje, graças a Deus, a sorte, ou sei lá, o capeta, o que vocês quiserem aí, tudo tava do nosso lado hoje, finalmente, não é, porque gente, pelo que aconteceu, principalmente no final do jogo, 9 minutos de acréscimo, bola na trave, goleiro salvando, mano, era pra ter saído o gol de empate, mas graças a Deus, ai meu Deus do céu, muito obrigado, muito obrigado, a gente rezou tanto, finalmente você atendeu as nossas preces, tchau zona de rebaixamento, 1x0, 1x0, Corinthians, gol dele, da máquina, da besta, enjaulada, Romero, Cristiano Romero, paraguaio, mas foda de Itaquera, que me perdoe, Gamarra, mas Romero é o maior paraguaio da nossa história, não tem como, o cara é ídolo, você critica, você detona o Romero, você fala mal do Romero, mas o cara vai lá e decide, mano, não adianta, vocês podem criticar o Romero, podem falar mal dele, eu também xingo ele pra caramba, mas o cara decide, mano, é o homem, é a besta enjaulada, é a máquina, Romero, 1x0, Corinthians, com assistência de um dos piores centroavantes da nossa história, sim, o Yuri Alberto deu assistência, mas ô maluco, ruim, cara, o Yuri Alberto, pra ser, olha, pra ser bom, eu acho que nem nascendo de novo, cara, na moral, mano, se eu fosse amigo do Yuri Alberto, mano, eu falava pra ele, Yuri, olha, eu sei que é da hora jogar bola, você ganha um dinheiro, é, legal aí, é, um milhão e meio que é o salário dele, né, pô, você fica rico jogando futebol, é legal jogar no Corinthians, mas não dá, mano, não dá, Yuri Alberto, se eu fosse amigo do Yuri, eu falava na moral pra ele, não dá, cara, não é pra você, entendeu, porque o problema do Yuri não é falta de confiança, não, é a bola o problema dele, o problema do Yuri Alberto se chama bola, é que a bola é muito esférica, sabe, se a bola fosse menos esférica, talvez ele conseguisse, sabe, trabalhar ela melhor, mas como a bola é muito esférica, não dá pro Yuri Alberto, gente, desculpa, o problema tá na bola, a culpa é da bola, ô meu Deus do céu, não dá, cara, teve o lance no segundo tempo, ele recebe a bola, podia ir na direção do gol, matar o jogo logo, o que que o imbecil faz, ele adianta a bola, o goleiro sai, ele ainda atinge o goleiro no lance ainda, não dá, Yuri Alberto, não dá, não, na hora que sai o gol do Romero, eu pensei, caramba, tá acontecendo isso, o Yuri Alberto deu assistência, ele acertou o passe pro Romero, porque no lance, o que me deixou surpreso não foi o gol do Romero, foi a assistência do Yuri, ele ter acertado o passe, cara, Yuri Alberto não dá, mano, olha, se a gente tivesse no time hoje, um centroavante um pouco mais qualificado, podia ter sido 2x0 hoje, cara, mas o quanto o Yuri Alberto, olha, tudo bem, ele tem vontade, ele segurou a bola ali no ataque às vezes, ele até rendeu o cartão amarelo pra jogador do Bahia ali, mas, cara, não dá, velho, não dá, Yuri Alberto não tem como, mano, ele maltrata a bola, gente, o Yuri Alberto recebe a bola, eu já penso, coitada da bola, mano, coitada, ele vai maltratar ela, mano, não dá, gente, mas enfim, cara, o que mais pode se falar é do jogo, né, depois de 2 anos aí, finalmente o Corinthians consegue 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, cara, olha isso, gente, o maior campeão dos pontos corridos ao lado do nosso maior rival, o time que mais vezes ficou na liderança no Brasileirão de pontos corridos, passou 2 anos sem ganhar 2 jogos seguidos, cara, meu Deus do céu, gente, 2 anos, finalmente aí 2x1 no Criciúma, 1x0 hoje, caraca, velho, porque era toda hora assim, o Corinthians ganhava o jogo, aí no jogo seguinte já era certeza, não vai ganhar, né, não vai ganhar de novo, Finalmente, o Corinthians venceu 2 jogos seguidos, a primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro, não é? Primeira vitória como visitante e quebramos um tabu, galera, sim, foi a primeira vitória como visitante, 2 anos depois aí, 2 vitórias seguidas e quebramos outro tabu, né, eu falei no vídeo de pré-jogo aí, estávamos 10 anos sem ganhar do Bahia e Salvador, galera, olha isso, 10 anos passamos sem ganhar do Bahia na Fonte Nova, a última vez tinha sido 2014, 2x1 pelo Brasileirão, gols do Malcom e do Renato Augusto, olha pra vocês verem há quanto tempo fazia, o Malcom estava no Corinthians, inclusive, ele fez um dos gols da vitória, 2x1, 10 anos sem ganhar do Bahia e Salvador, e finalmente, hoje conseguimos ganhar, cara, finalmente 1x0, está ótimo, até falei no vídeo de pré-jogo, mano, 1x0, daquele jeito sofrido, sendo reativo, e foi isso, cara, e foi isso, 1x0, e olha que coisa curiosa, né, foi só vir o Ramon Dias, trocar de técnico, 2 vitórias seguidas, olha que coisa, veio o novo treinador, 2 vitórias, Eita nóis, e Antônio Oliveira, o Ramon Dias, em 2 jogos, já igualou o número de vitórias do Antônio Oliveira no Brasileirão, e Antônio Oliveira, em 2 jogos, o Ramon Dias precisou pra igualar o Antônio Oliveira em número de vitórias pelo Corinthians, cara, O Antônio em o que? 15 jogos, mais ou menos? 15, 16 jogos, 2 vitórias, Ramon Dias em 2 jogos, 2 vitórias, caraca, hein, caraca, hein, é claro que o problema não era só o Antônio Oliveira, mas ele era um baita problema, né, É claro, o Ramon Dias ganhou reforços, não é, o Hugo Souza, o Alex Santana, hoje o Ramalho que fez uma boa partida, não é, mas o Antônio Oliveira não dava, gente, pelo amor de Deus, cara, Mas enfim, o que mais dá pra se falar aí do jogo, né, duas vitórias seguidas finalmente, primeira vitória como visitante no campeonato, 10 anos depois, vencemos o Bahia, enfim, na Fonte Nova, É, o que mais dá pra se comentar aí de destaques, né, hoje o Ramon Dias, ele mudou o esquema tático do time pra um, é um esquema de 3 zagueiros, né, 3-5-2, A última vez que o Corinthians jogou nesse esquema, perdeu pro Flamengo 2x0, não é, então a gente ficou com uma espécie de trauma desse esquema, não é, Mas também, jogando no 4-3-3 que normalmente vinha jogando, tomava pau fora de casa de qualquer jeito, e assim, quando eu vi a escalação, E eu vi três zagueiros, mas eu vi o André Ramalho ali, né, e eu vi muitos jogos do PSV na Champions, eu vejo o Champions direto, né, eu adoro ver Champions League, E eu vi alguns jogos do PSV, e o André Ramalho jogava no PSV da Holanda, né, no PSV em Doven, da Holanda, É, e o André Ramalho sempre foi muito bem no PSV, né, sempre dava boa saída de jogo e tal, ele até falou na entrevista, na coletiva de apresentação, Que ele conseguia sair, dar uma saída de bola com qualidade pra equipe, jogava bem de volante, né, que ele não era só zagueiro, né, Ele dava uma saída boa com qualidade, é, e jogava de volante também, então quando eu vi o Ramalho ali escalado, pensei, ah, Vai jogar com três zagueiros, mas o André Ramalho tem uma boa saída, e ele pode também se adiantar um pouco, dar uma de volante ali, Então assim, quando eu vi a escalação, eu vi o Ramalho ali, tudo bem, ele tava sem ritmo de jogo, há um tempo sem jogar, É, mas mesmo assim eu pensei, ah, pode dar bom com ele ali, né, e deu bom mesmo, né, preencheu o meio de campo com o Alex Santana, com o Rian, Então, é, tanto que o Corinthians dominou o primeiro tempo e fez um a zero de forma merecida, né, Só que aí chegou o segundo tempo, o Rian saiu, que tinha amarelo, o Garro saiu, que eu fiquei puto com o Ramon Dias, Mas enfim, é, aí, com o Garro saindo eu pensei, ninguém vai mais criar nesse time, agora, fi, é rezar, Porque tava certo ali que com a saída do Garro e do Rian, o Corinthians ia chamar o Bahia pro seu campo, Tanto que chamou e a gente tomou essa pressão no final, mas também, né, tem o fato que não temos nenhum meia reserva no banco de reservas, Não é, ô senhor Augusto Melo? Cadê o meia aí? Temos dois no elenco, um é feito de vidro, que é o coronado, Dorzinha no quadril, né, é isso que ele sentiu aí? É um incômodo no quadril, sei lá, mano, Dorzinha, né, coronado? É outro também de vidro, pelo amor de Deus, 2 milhões, até agora um prejuízo, coronado, enfim, é, mas assim, galera, Chamamos o Bahia no final ali, o bom é que o Corinthians segurou, uma coisa notável nesse jogo é que o sistema defensivo Esteve mais protegido do que em outros jogos, quanto no Oliveira, enquanto os jogos aí, principalmente fora de casa, O Corinthians era muito desprotegido, sabe, o adversário entrava fácil na nossa área, não é verdade? Hoje o Corinthians foi muito bem protegido, não é? Pelo meio de campo recheado, a linha de três zagueiros, O André Ramalho e o Alex Santana ali dando uma proteção boa, não é verdade? Reforços aí que o senhor Augusto Melo conseguiu trazer, não é? Então o time foi mais, é, seguro hoje na defesa, não é? O Hugo Souza trabalhou menos antes de chegar no final do jogo, Né, porque chegou o final do jogo, fio, o Corinthians chamou o Bahia para o ataque, aí o Bahia foi para cima com tudo, né? Meteu bola na trave, o Hugo Souza teve que trabalhar, não, e assim, gente, o Bahia não empatou ali também por alguma sorte, né? Porque olha, os caras tiveram o quê? Duas bolas na trave no final? Meu Deus do céu, cara! Teve umas duas ou três situações ali no ataque do Bahia, eu pensei, hum, vai sair o gol agora. Por sorte não saiu, cara, porque qualquer outro jogo aí com o Antônio Oliveira, Nossa, o Bahia tinha até virado o jogo, né? Mas olha, meu Deus do céu, cara, a gente contou com a sorte também, com o fato do Corinthians ter jogado Com um pouco mais de vontade hoje, vamos dizer assim, jogos como visitante, Porque quantos jogos o Corinthians faz como visitante é uma desgraça o time, em questão de postura, em questão de vontade Hoje o time demonstrou vontade, cara, que cobrava muito em jogos como visitante, ou não é verdade? E também foi seguro defensivamente, e aí gerou a vitória, e graças a Deus ela veio e saímos da zona de rebaixamento Graças a Deus o Vitória perdeu na rodada para o Grêmio, então a gente saiu, e próxima rodada é o Grêmio, pois é Corinthians e Grêmio, e se o Corinthians ganhar esse jogo, pulamos para 21, mais tranquilos ainda Ai meu Deus, mas é isso, gente, eu não vou mais esticar esse vídeo Uma grande vitória, a gente fica aliviado, graças a Deus, e é isso, cara, é isso, 1x0 E vamos comemorar, cara, cada pontinho, cada vitória que a gente conseguir, vamos comemorar Porque a gente sabe que para o Corinthians, ainda mais esse ano, tudo está sendo sofrido, difícil, só notícia ruim Então, mano, cada vitória que a gente conseguir, vamos comemorar pra caramba, gente Não importa se o time jogou bem, se jogou mal, importa que vence, e vencer hoje está tudo certo, beleza? Então é isso aí, galera, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, tá bom? Tamo junto, valeu, é nóis, e vai Corinthians! Obrigado, senhor, obrigado por essa vitória!